Fala galera! Cinéfilo Dicas na área. Bom Dicas para o seu final de semana. Vai ser a risca aí, assistindo o vídeo aqui e não conferir o que ele vai ficar em cima. Mas antes, aquela jogada básica. Né? Escreva o canal? Se inscreva, ativa o sininho e deixa o seu joinha. Lembrando, vídeos inéditos todos os dias. Beleza? Como de costume começando com o Chagá. Chagá, seu filho de filme é? Rapaz, eu assisti um filmaço na dona Netflix. Você lembra bem? Bom pra caraca. Gente, nem tinha comentado. Pô, assistiu. Me indicaram esse filme, né? Eu falei, poxa, já viu o filme lá com o Peter de inglês? Pô, tem um filme novo com o Peter de inglês? Na Netflix? É, pô. Entrei lá. Tava lá, pô. Top. Já tava lá. Pô, pelo menos essa semana, tá em primeiro lugar no Top 10 lá na Netflix. O nomezinho do filme é Eu Me Importo. Né? Agora eu te pergunto. Eu me importo por quê? Né? Eu até achei bem, bem o título que escolheram aqui em português. Eu achei até bem sugestivo com a história. Enfim, o que que é a história? É a história de uma golpista, vamos dizer assim. Ela trabalha com coisas de seguro, né? Nos Estados Unidos tem muita coisa de curatela, né? Quando você é o curador de uma pessoa. Só que eles usam lá, tipo, um artifício. É do pelar. Né? É. Eles usam um artifício lá pras pessoas que não tem como... É, tem discernimento mental, não tem como suster o estado intervém. E a mulher arruma golpes em cima disso aí, né? Só que tem um detalhe. E isso ela faz com velhinhos, né? Velhinhos de asilo e tudo mais. Só que ela mexe com a velhinha errada mesmo. Olha, eu vou te falar. E o filme tem de tudo, né, Xerá? Tem reviravolta, tem cena que chega a ser engraçado de ser da situação que tu fala Meu, não, não aconteceu isso, né? No elenco estão a Rosamund Pike, que tá maravilhosa no papel, tá? A Aza Gonzalez e a Diane West, cara. A velhinha Diane West. E como eu já falei aqui, Peter Ginkley, meu amigo. Aquele jeito, ele faz vilão, ele faz mocinho, ele faz qualquer coisa. Pra quem não sabe, é o famoso anão lá do Game of Thrones, né? Peter Ginkley, né? É o Tyrion Lennon, pra quem não sabe. Cara, ele é um baita do ator, entendeu? E o filme ele leva nas costas, um filme maravilhoso. Às vezes o filme corre-viravolta, o filme tudo tem jeito. Olha, é um 16 lá na Netflix, a gente tava aqui conjecturando aqui, olha, é um 16 barra 18, tá? Então é sininhas pesadas, tanto de violência quanto de situação. Então, cuidado com os famosos 16 da dona Netflix, beleza? Meu filmezinho, indicação pra vocês, espero que vocês gostem, é EU ME IMPORTO NETFLIX. Beleza? E tu, Charaque, o último filme? Minha dica, estreou há pouco tempo no Disney Plus, tá? Tô falando de O GRANDE IVAN, estrelado pelo Brian Creston, que não sabe, é lá, do Breaking Bad, né? Agora eu não vou dizer lá também. O filme é baseado no romance, que é baseado na história real do Ivan, que é nada menos do que um gorila que pintava, tá? Acho que na década de 70, mais ou menos, tá? Mostra a história do gorila, né? Que vivia num tipo de um circo dentro de um centro de jogos, tá? Ele era a atração principal ou lá. E com a chegada de outro animal, que você vai ter que ver o filme pra saber, ele resolve, isso tá no trailer, tá? Não é spoiler. Ele resolve escapar. Aí começa a jornada. É até uma pegadinha no começo dessa jornada, que eu não vou me estender aqui. No final do filme você tem cenas do Ivan Real, do cacete, que eu achei muito bacana. É um filme pra assistir com a família, com criança, tá? Emocionante, um final bonito, tá? Padrãozinho Disney. Então, fica a minha dica aí, o grande Ivan, Disney Plus. Show de novo. Vamos de série, né? Vamos de série. Rapaz, me indicaram a sériezinha. Documento, documento. Já falaram. Eu perguntei, pô, você tá assistindo o que, meu irmão? Eu tô assistindo um documentário. Eu falei, pô, então manda pra eu ver qual é. Pô, eu assisti um documentário bacana, que é sobre um farmacêutico, né? Que teve a perda de um filho e, por conta disso, ele começou a desventar um caso absurdo nos Estados Unidos sobre opióides. Opióides é nada mais é do que a droga base de ópio, né? Que é a heroína e por aí vai, né? É a tal da oxicodona, né? Que os Estados Unidos tomam isso aí igual balinha, né? Só que teve toda uma problemática em cima dessa história. O nome da série, né? Uma minissérie documentária, tá? Ela se chama Prescrição Fatal, tá? Em inglês é o farmacêutico de farmacêutico. Bem interessante. Por quê? Porque quem desencadeou essa história toda foi o Dan Schneider, que foi o tal do farmacêutico e teve o filho que morreu por conta de drogas. Ele falou, poxa, tinha um filho aqui, perfeito. Poxa, agora eu ia pra faculdade. Isso aqui. O menino morreu e consegue desvendar alguma coisa. Cara, só que o farmacêutico ele vira quase um agente do FBI, tá? Que ele começa aí, ensina e investigar essa coisa de... Ele vê lá uma venda ilegal de uma médica lá e o caramba com o bicho. E no decorrer da história, a história real próprio, o Dan aparece, aparece cenas dele, da família, né? E ele ainda acaba... E tudo isso aconteceu na Lusiana, que é lá em New Orleans, ainda foi na mesma época do Katrina. Aí mostra o que aconteceu com a cidade e ele chama o saco do FBI, da DA. Uma minissérie muito bacana. São quatro capítulos, tá? De cinquenta a uma hora cada um. Vale a pena. Olha, dezoitão porque quem mostra cenas da coisa do menino, do problema, coisa das drogas, por aí vai, é uma minissériezinha pesada, tá? Minha dica de série pra vocês. Netflix, prescrição fatal. Beleza? E tu, Chara? Que tudo de série? Minha dica é Netflix também. Eu já trouxe aqui a série original, que foi Narcos. Agora eu vou falar de Narcos México, tá? Que consta com duas temporadas, de dez episódios cada um, entre quarenta e cinquenta minutos. A série estrelada pelo Michael Penha, quem não sabe, é um amigo lá do Homem-Formiga, tá? É o Alívio Córmico de estilo de Homem-Formiga, tirando o próprio Homem-Formiga. E o Diego Luna, que é o Cassian Endo, de outro ano. A série é ambientada, não sei se é meio linda, claro, é baseada em fatos reais, tá? Aí se passa na década de oitenta. Por sinal, na mesma época em que é ambientado o Narcos, que conta a história de Escobar, a Carta de Cali, tá? Por sinal, aparecem personagens da história de Narcos, lá da Colômbia. Aparecem participações nessa história, que se passa no México, claro, Narcos México. E mostra a ascensão do tráfico de maconha. Aí eles começam a diversificar para cocaína e chegam até o crack, tá? Tem duas temporadas. Dezoito anos, por favor, tá, gente? Por favor. A terceira temporada já está em produção. Então, segura que você sabe que vai ter mais uma aí. Então fica a minha dica aí, Narcos México, Netflix. Minha pergunta é, quem não assistiu a Narcos, pode assistir essa? Pode, México, pode, pode. Show de troca. Galerinha, toma dica, é isso, a gente até troca a dica aqui. Não tem problema, tá? Poxa, meninos, tem um filme que eu vi. Entra com a gente em contato aqui no comentário, poxa. A gente, com certeza, está fazendo uma coisa que a gente não traga para vocês, que a gente assiste previamente. Beleza? Se vocês gostam e assistem a gente aqui até o final, muito obrigado. Se vocês gostam mais ainda e compartilham os nossos vídeos de dicas com os seus amigos e as suas redes sociais, olha, tem mais como agradecer, tá? É isso, Rochelle. Até a próxima. Fala galera! Fala galera! Fala galera!